E aí galera, salve salve, olha a gente novamente aí, Clock Tower 3 para Playstation 2, gameplay do Games Forever E é isso aí galera, espero que vocês estejam gostando, lembrando vocês aí, quem está acompanhando nossos vídeos aí, não deixe de dar o likezinho Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, é uma ajuda enorme para a gente E é isso aí galera, vamos continuar aqui, dessa vez aí vamos estar enfrentando um boss, boss co-holder, boss do estágio 2 aí, espero que vocês gostem E é isso aí galera, como sempre aí, vou deixar vocês com a gameplay, logo mais a gente volta com as considerações finais e mais um boss derrotado aí Boa jogatina para vocês, espero que vocês gostem, curtam aí, valeu Boa jogatina Boa jogatina para vocês, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí E aí? 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 Ah! Ah ah ah! Want to join them? I hear the acidão. Hahahaha! Ah! Hot, hot, hot! Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ela está! Ela está! Prepare to die! Oh! O que é isso? 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 O que é isso?